Olha o Bom de Bíblia aí, gente! Começando na tela da Sua TV Novo Tempo, hoje o segundo dia da semifinal entre Aksa Carvalho, Soane e Andrade. Aqui no Bom de Bíblia Especial, apenas 50 pontos para essas duas. 350 pontos para Soane, 300 pontos para Aksa. Hoje, além das perguntas de múltiplo escolha e verdadeiro ou falso, teremos o quadro do Stop Bíblico. Então, se prepare, o programa está só começando. Estamos animados lá em cima! E você aí de casa também vai ser contagiado pela nossa animação e conhecimento da Bíblia. Em 30 segundos eu volto. Não sai daí! Estou de volta! Dona Marta não precisa mais esperar. Falei que era rapidinho. Já voltei com o segundo dia aqui da semifinal entre Aksa Carvalho, que está com 300 pontos e Soane e Andrade com 350 pontos. Apenas 50 pontos separam as nossas semifinalistas aqui da temporada especial. Lembrando a você que é o final dessa semana. Qual delas tiver acumulado mais pontos no placar vai diretamente para a final. Então, uma dessas duas vai ser finalista dessa temporada. No momento, a Soane está à frente, mas a Aksa quer virar. Porque, inclusive, lembrando, 50 pontos não é o valor nem de uma pergunta certa aqui. Mas se no final do placar a Soane continuar com 50 pontos a mais, é ela que vai para a final. Então, por isso que a Aksa quer virar, mas a Soane quer continuar à frente. Vamos ver como vai seguir isso daqui. Deixa eu falar com ela, que está à frente do placar, começar dando um oi para ela hoje. Soane, seja muito bem-vinda. Estou feliz demais. Muito obrigada. No Brasil, estamos juntos. É isso aí. Soane, que é repórter do programa Revista Novo Tempo. Essa aqui é uma semana de baianidade aqui no Mundo de Bíblia, porque tanto Soane quanto Aksa não são apenas da Bahia. Ambas são do sul da Bahia, porque você é de Porto Seguro. De Léo. Então, Léo e Aksa é de Porto Seguro. Eu já visitei essas duas cidades, inclusive, e estava indo de carro. Fui daqui de São Paulo, fui subindo, aí primeiro passei em Ilhéus, para depois ir para Porto Seguro. Mas eu moro, morava, antes de vir para cá, para São Paulo, em Lauro de Freitas. Então, eu nasci em Ilhéus, morei na cidadezinha ali perto de Iruçuca, saí com a Iruçuca, um beijo, minha cidade, e fui morar em Lauro de Freitas. Então, Lauro de Freitas, torce pela Bahia. É, Lauro de Freitas é a região metropolitana de São Paulo. É, com a ladinha com o Salvador, o aeroporto onde você desce ali é Lauro de Seguro. Legal, então, um grande abraço para todos os baianos acompanhando aí o Pão de Vídeo. Eu sei que a gente tem uma audiência muito legal ali na Bahia, inclusive a Rádio Novo Tempo, né, Aksa? Porque lá tem Rádio Novo Tempo em Salvador, né? Você nunca trabalhou na Rádio Novo Tempo em Salvador, você nunca é em Vitória, né? Não, Vitória não, no Espírito Santo é em Nova Venecia. Nova Venecia, legal. Bom, daqui a pouco eu já te dou um oi aqui, mas só para continuar aqui com a Suane. O que você ia falar, Suane? Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, você continue acompanhando o Bode Bíblia, seja bom de Bíblia com a gente, estamos juntos. É isso aí, bom demais ter Suane Andrade aqui com a gente. Se você quiser acompanhar as reportagens da Suane, você acompanha o programa Revista Novo Tempo de segunda a quinta, às sete da noite aqui na Novo Tempo, na sexta, às quinze para sete, ou então em ntplay.com, que está tudo por lá, né? Isso, o Darci Bizan está lá, esperando sua boa notícia, a gente faz reportagem, fala de tudo de bom para abençoar a sua vida. Então vamos com a gente, continua também no Instagram, que eu já posso dizer, né? Suane Andrade 7, vamos torcer, minha gente! Beijo, Brasil, Bahia, estou pegando fogo. No Instagram dela ali, a Suane mostra os bastidores. E olha, o Revista Novo Tempo, eu apresentei ali, durante cinco ou seis anos, o programa é um jornal de boas notícias. Então se você está, você fala assim, ah, eu não gosto de ficar vendo muitas notícias, que eu fico meio mal, mas o Revista Novo Tempo é um noticiário para te deixar, assim, esperançoso, porque é um noticiário apenas de boas notícias, e Suane Andrade faz parte desse time. Então, de segunda a quinta, sete da noite, você acompanha na tela da TV Novo Tempo, aí você vai seguindo a programação, até que chegue o Bundo de Bíblia novamente, entendeu? Muito bom! Suane, ter você aqui com a gente, viu? Muito bom, André, valeu! E do meu lado direito, Axa Carvalho, seja muito bem-vinda! Obrigada, André, já começo de novo, mandando beijo para minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, Eloá e Ian, beijo para vocês e para o pessoal do Pará. Nós estivemos lá mês passado, toda a galera da rádio, eu, Daniel, a Geise, então quero mandar um beijo especial para vocês, né, em nome da Rose, do Moacir, da Marli, que Deus abençoe muito vocês, foi um prazer comer açaí! Açaí é maravilhoso! Hoje de manhã eu comi um açaizinho aqui, eu tenho certeza que eu tomo açaí no meu café da manhã aqui, tem uma irmã da igreja aqui, Eli, não sei se está assistindo, Eli, um abraço para você, ela é do Pará e ela tem aqui um cantinho dela, como é que é, Caminhos da Amazônia, eu acho assim... Mas é açaí original? Original! Gente, Eli, vou lá, hein! Depois eu te dou contatos! Vamos lá, voltando aqui, como é que açaí é bom demais, gente, açaí é muito bom! Então, você aí, locutora da rádio Novo Tempo aqui do Vale do Paraíba, fica na cidade de Caçapava, fala para o pessoal que não é daqui da região, é poder acompanhar a programação da rádio Novo Tempo e poder te ouvir na locução ali, de segunda a sexta, qual é o horário na parte da tarde? De segunda a sexta, de 1h às 5h da tarde, eu já convido você para baixar o nosso aplicativo, você vai ter as 18 emissoras, clica em Caçapava 101.3 FM, vai ser um prazer estar ali. Pela manhã, Daniel Mendes, de 8h às 11h da manhã, à tarde, eu estou lá coladinha com você para a gente cantar junto, trocar figurinha no WhatsApp, que eu amo! Legal demais! E se você mora no Vale do Paraíba, aqui no interior de São Paulo, em Jacareí, São José dos Campos, Caçapava, Taubaté também pega ali? Sim, sim! Taubaté também? Então, se você mora, só você sintonizar 101.... 101.3 FM! 101.3 FM, na parte da tarde você acompanha a locução aí de AXA Carvalho. AXA, bom demais ter você aqui com a gente! Nas redes sociais, o pessoal te encontra em qual perfil? Oficial.axa Oficial.axa, tanto no YouTube quanto no Instagram? Legal demais! AXA, muito bom ter você aqui com a gente! Vamos então às perguntas de hoje! Lembrando então que nós estamos estudando nessa temporada o livro de juízes! E as duas semifinalistas, todos os dias, têm direito a duas ajudas que vêm das cartas que eu tenho aqui em minhas mãos e eu começo as perguntas de hoje. As perguntas de hoje começam com a Suane. Suane, pergunta na tela valendo 100 pontos. De qual lugar era a moça filisteia com quem Sansão disse aos pais que queria se casar? Essa moça filisteia era da cidade de Gaza, de Asdode, de Ekron ou de Tímna. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Suane. Eu acho que ela é de Tímna, mas eu posso pedir ajuda, não posso? Pode, você tem direito a ajuda. Você não está muito seguro da resposta, é isso? Ou é Tímna ou é Gaza, mas 70%... Tímna. Tímna. Bom, ela tem direito a ajuda, vamos ver que ajuda sai para a Suane tentar tirar aqui algum tipo de auxílio. Pode mostrar, por favor? Bíblia de estudos. Bíblia de estudos. Então a Suane terá aí 30 segundos para fazer uma busca. Pode mostrar sua Bíblia para a tela, por favor, Suane? Essa é a nossa Bíblia na nova versão transformadora. Uma tradução feita dos textos originais da Bíblia para a língua portuguesa da atualidade. Para você que quer fazer uma leitura bíblica baseada ali, né? Bem certinho com os textos originais, mas que você às vezes não está muito acostumado, não se sente muita vontade com a leitura daquelas palavras mais antigas. A nova versão transformadora é bem fiel ali aos textos originais, mas tem palavras mais dos dias atuais. Essa versão aí com essa capa bonita, que tem um leão, a parte de trás também tem um leão também. Tem, olha só aí. Você consegue comprar em cpb.com.br. Olha, garota propaganda, né, Suane? Muito bem. Tudo certo, Suane? Tudo certo. 30 segundos, pode abrir a Bíblia, valendo. De qual lugar? Suane está em dúvida entre Timina e Gaza, mas ela está mais propensa a escolher, Timina, falou que ali 70%. Será que é uma dessas? Aham, Timina. É isso mesmo? Encontrou? Encontrei. Então, pode. Eu falei que era 70%, né? Não confio, mas ok. E a Rê só deve estar certa, porque ela já estava achando que era isso. Olhou ali na Bíblia, né? Então, a resposta de Suane está... Certa a resposta. 100% certa, ó, Suane. Estava com 70% de impressão de que era certo, está 100% certo. É Timina mesmo, de acordo com os juízes, 14, 1 e 2. Faz 100 pontos a Suane e acumula agora 450 pontos no placar. Agora é com você, Axa. Pergunta na tela. Próximo a que lugar, Sansão foi atacado por um jovem leão, enquanto descia para Timina, junto com seus pais. Ele foi atacado por um jovem leão próximo a rochedos, espinheiros, vinhedos ou arvoredos. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Axa. Respondo. É a resposta C, vinhedos. Vinhedos. Está segura dessa resposta, Axa? E a resposta dada por Axa Carvalho, opção C, vinhedos, está... Certa a resposta, Axa. É isso mesmo. Vinhedos, de acordo com juízes, capítulo 14, versículo 5. Faz 100 pontos a Axa, acumula 400 pontos e volta a deixar apenas 50 pontos de diferença entre as duas aqui no placar. Mais uma pergunta de múltipla escolha para você, Suane. Pergunta na tela. De que forma a sanção matou o jovem leão que o havia atacado? Ali na sequência, né? Então, o leão apareceu ali próximo a vinhedos. Como é que sanção o matou? Apedradas, apauladas, com as próprias mãos ou com uma espada? O que diz o texto bíblico? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Com as próprias mãos. Eu posso dizer que é porque Deus estava com ele? Ótimo. Se você está dizendo, porque você deve ter estudado na Bíblia para dizer. E a história de sanção é muito conhecida da gente ali, sempre pregações, né? Foi maravilhoso estudar. Com a própria mão, você está lembrando que ele matou o bichão. Bichão mesmo. Eu acho que está certo, porque eu lembro, eu tenho a impressão de ter ouvido isso nas histórias ali, quando era criança, estudando. A sanção é um herói bíblico que a molecada gosta. A resposta dada por Sônia Andrade, não precisa ser está, certo? Com as próprias mãos, sanção matou o leão ali, de acordo com o texto de juízes, capítulo 14, versículo 6, faz 100 pontos e acumula 550 pontos no placar. Agora é com você, Axa. Pergunta na tela, valendo outros 100 pontos. Sequência aqui da situação. Ele matou o leão. E aí, o que aconteceu? O que sanção encontrou no cadáver do leão que ele tinha matado, quando um tempo depois retornou a tímina para o casamento? Ele encontrou no cadáver do leão que ele tinha matado, um tempo depois, opção A, moscas, opção B, escorpiões, opção C, vermes, opção D, abelhas. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Axa. Eu vou responder, leite, opção D, abelhas. Abelhas. Tá segura da resposta? É porque eu amo mel, então. Ah, eu não tenho a ver com isso. É, aí eu falei assim, nossa, apesar de que eu não teria coragem de pegar o mel ali. Não, naquele lugar não, não. É, eu talvez iria de moscas ou vermes aqui, porque é natural, mas você é a boa de bíblia aqui, eu só faço as perguntas. Ou me deixa tensa. Bom, é que geralmente, né, um animal morto ali vai ter mosca, vai ter vermes, escorpiões, acho que não. Mas, vamos ver. Axa, aquela que gosta de mel. Respondeu corretamente, é opção D, abelhas, de acordo com os juízes 14, verso 8. Faz 100 pontos, Axa Carvalho, acumula 500 pontos no placar. Olha, 50 pontos, continuam separando essas duas. 500 pontos para Axa, 550 pontos para Suani. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, eu tenho as perguntas de verdadeiro ou falso e também o quadro do Stop Bíblico. Fique ligado, não sai daí. Eu volto em instantes com o Bom de Bíblia Especial. Estou de volta com o segundo dia da semifinal entre Axa Carvalho, que está com 500 pontos, e Suani Andrade com 550 pontos aqui no Bom de Bíblia Especial. Ao final dessa semana, qual delas tiver acumulado mais pontos no placar, avança para a final e fica mais próxima aí do grande prêmio dessa temporada, que é uma viagem para um local histórico do Brasil com a agência de turismo dos apresentadores do programa Viaje Comigo, que é o programa que fala sobre turismo aqui na TV Novo Tempo. Imagina você fazer parte dessa viagem, sabia que você pode? É, você pode viajar para esse destino histórico, tendo como companheiro de viagem aí, ou companheira de viagem ali nessa caravana, o grande campeão dessa temporada, que pode ser uma das duas aqui, porque uma das duas vai estar na final e pode ser uma delas. Quer saber como faz parte dessa viagem? Acompanhe. Fala André, tudo bom pessoal? Pessoal, olha, o vencedor dessa temporada do Bom de Bíblia vai ganhar uma vaga no grupo Caminho dos Diamantes, organizada por nós do Viaje Comigo. O Caminho dos Diamantes faz parte da Estrada Real. Era o antigo caminho usado para escoar o ouro e os diamantes de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. Uma viagem histórica, repleta de natureza e experiências maravilhosas. Quer viajar com o vencedor do Bom de Bíblia? Quer fazer parte desse grupo exclusivo? Então vem ser feliz com a gente. Acesse o site do Viaje Comigo, que está aparecendo aqui embaixo, e faça sua reserva. Espero você. Muito bem, vamos então às perguntas de verdadeiro ou falso a partir de agora. Lembrando, a que você ainda tem direito a duas ajudas, tudo bem que só tem uma de verdadeiro ou falso, mas você ainda tem direito a duas ajudas, não usou nenhuma hoje. E a Suane ainda tem direito a mais uma para usar no verdadeiro ou falso. E eu começo com você, Suane. Afirmação na tela, valendo 100 pontos. Em Juízes, diz que enquanto o pai de Sansão estava em tímina para o casamento, Sansão ofereceu um sacrifício ali, como era costume entre os noivos. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Suane. Eu não lembro. Eu posso pedir ajuda? Pode, você tem direito a ajuda. Eu não estou lembrando. Você não está lembrando de ter essa situação ou você não está lembrando de nada relacionado a... Eu não estou lembrando de ter essa situação. Oferecer um sacrifício, eu acho que sim. Ok. Mas podia pegar uma pergunta bônus, né? Vamos ver o que é que sai aí para você. Pergunta bônus. Olha só, Suane tirou pergunta bônus. Na semifinal, funciona mais ou menos como foi na segunda fase. Para essa pergunta, Suane não vai ter ajuda a essa pergunta aí sobre juízes, mas após ela responder, ela tem direito a uma pergunta bônus que é baseada nesta revista Esperança Novo Tempo aqui, que é um guia de estudos chamado Eu no Universo, que fala sobre a identidade do cristão. Então, a pergunta bônus, a partir da semifinal, vale 100 pontos extras caso você acerte, ok? Na segunda fase, valia 200, agora apenas 100 pontos. Então, Suane não vai ter ajuda para essa pergunta de juízes, mas depois tem direito a pergunta bônus que vale 100 pontos. Se você quiser ter acesso à revista Esperança Novo Tempo, não custa nada, é gratuito. Peça agora a sua ligando para o nosso time de atendimento que está esperando a sua ligação até às 11h30 da noite. O telefone está na sua tela, 12-21-27-31-21 ou então você manda uma mensagem para o WhatsApp que também está aparecendo na sua tela e fala assim, olha, eu quero a revista Esperança Novo Tempo, Eu no Universo. Anota aí o WhatsApp e eu tiro uma foto que está na tela. 12 é o DDD, você adiciona 9-8244-4449. Muito bem, vamos então à pergunta para você novamente, Suane, sem a ajuda agora, né? E aí, vai de verdadeiro ou vai de falso nessa aqui do... Sobre Sansão. Eu vou de verdadeiro. Verdadeiro, acho que é verdadeiro. Ok, pode confirmar. Será que Sansão fez isso mesmo? A resposta está em Juízes, capítulo 14, no versículo 10. Diz assim, enquanto seu pai estava intímida para o casamento, Sansão ofereceu... Ai, Suane, uma festa ali, como era costume entre os dois. Era uma festa. Eu estou vendo, ele ofereceu alguma coisa. É, mas não era festa. Então, a Suane não acertou, continua com 550 pontos. Porém, agora tem a pergunta bônus, valendo os 100 pontos que você não fez agora. De repente, você consegue recuperar aí com a pergunta bônus. Pergunta na tela para você, Suane. Olha, nessa revista Esperança aqui, Eu no Universo, tem a seguinte pergunta. Com o que a Bíblia é comparada, de acordo com o estudo aqui que usa a Bíblia como base? Com uma lâmpada e uma luz, porque nos ajuda a caminhar pela vida com clareza e segurança. A Bíblia é comparada às diferentes partes de um corpo, porque é composta por diferentes livros. A Bíblia é comparada com um marido e uma esposa, porque é o compromisso de Deus conosco. A opção D, nenhuma das alternativas. Uma luz que nos ajuda a caminhar. Ok, pode confirmar. E a resposta dada por Suane Andrade na pergunta bônus está... Tá certo, Suane. É isso aí. Faz os 100 pontos que você não tinha feito na pergunta sobre sanção. Então, foi uma ajuda mesmo. Foi uma ajuda, porque te ajudou a ganhar os 100 pontos. E agora está com 650 pontos. No placar, Suane, agora é com você, Axel. Afirmação na tela do verdadeiro ou falso. Os pais da noiva de Sansão, quando o viram, escolheram 40 rapazes da cidade para o acompanharem na festa. Isto é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Axel. Respondo. É falso, Leite. Por que é falso, Axel? Porque quando eles escolheram, na verdade, eles escolheram 30 rapazes. Ah, você acha que a produção mudou a quantidade, é isso? Tá bom. Tá segura da resposta? Leite. Não, eu estou te perguntando que faz parte do meu papel aqui de apresentador. Ela já confirmou. Eu sou o problema, que ele já, ah, me deixa assim. Ela acha que é 30 ao invés de 40. É. Ela já confirmou, não pode mudar. Você acha que ela acertou, Suane? Você acha que é 30 mesmo? Sim, sim. As duas estão dizendo que ela acertou, o Tibi. Deve estar certo. A resposta dada por Axa Carvalho está certo, Axa. É isso mesmo. É, é pai. É falso, porque como a Axa diz em Juízes 14 e 11, diz ali que foram 30 rapazes para acompanhar a sanção na festa e não 40. Ela não cai na pegadinha da produção, faz mais 100 pontos, acumula 600 pontos, 50 pontos, separam as duas ainda e agora nós vamos para o Stop Vivo. E agora o desafio das nossas semifinalistas é o seguinte. Aqui nesta caixa eu tenho algumas letras do alfabeto. Cada uma de vocês vai sortear uma letra e vocês terão aí 15 segundos cada uma para falar um livro da Bíblia que comece com essa letra, depois outros 15 segundos, para falar um personagem bíblico que começa com a mesma letra e não pode ser um personagem que seja o mesmo nome do livro dito. E por fim, uma localidade bíblica que também comece com a mesma letra. Cada acerto vale 50 pontos, então dá para fazer até 150 pontos nesta prova. E eu começo agora o Stop Vivo com você, Suane, está atrás no... Não, não, a Axa está atrás do placar, então vou começar com você, Axa. Pode tirar aqui, não olhe e entregue para mim, por favor, a letra escolhida. Muito bem. E a letra que a Axa tirou foi a letra L. Um livro da Bíblia com a letra L. Lamentações. Ok, um personagem bíblico com a letra L. Lucas. Ok, uma localidade bíblica que começa com L. 3... Laodiceia. Tá certo, acertou. Ai, meu Deus, mentira! Laodiceia é cidade! É cidade. Ai, meu Deus, que gasteou! Ela acertou aqui. Meu Deus! Olha, no finalzinho ali, tinha dois segundos dela. Laodiceia, tá certa a resposta, é isso mesmo. Ela acerta... Sempre estou vendo que eu vou estudar mais. É porque eu lembrei por causa da igreja de Laodiceia, mas é tipo, realmente, é uma cidade. É uma localidade, é isso aí. Então, acertou a Axia, as três, faz 150 pontos, vira o jogo. 750 pontos para ela, 650 pontos para a Suane, mas a Suane pode fazer outros 150 pontos também. Vamos ver que letra sai para você, Suane. Tire aqui, não olhe e me entregue. Ok, muito obrigado. E a letra que a Suane sorteou foi a letra T. Um livro da Bíblia com a letra T. Dessas do licença. Ok, um personagem bíblico com a letra T. Tiago. Ok, uma localidade bíblica com a letra T. Eu ia falar Pessalônica, mas não pode. Nesse caso, poderia. Eu falei. Então, dá certa resposta. Pode falar, porque não é a mesma coisa, né? É como se eu falasse, sei lá, Tiago, o livro e o personagem Tiago. Pessalônica é derivado... É, Pessalônica é derivado do Pessalônica, mas não é a mesma palavra. Então, acerta a resposta. Eu ia falar, mas eu falei. É maravilhoso. Ela, ah, então eu falei, né? Acertou as três, a Suane. Faz aí 150 pontos e volta a ficar à frente do placar. Que maravilhoso. 800 pontos para a Suane, 750 pontos para a AXA. Olha, eu falo pra você que essa semana aqui está prometendo fortes emoções e muita diversão. Essas duas estão afiadíssimas. Apenas 50 pontos separam as duas. Amanhã tem o terceiro dia dessa competição e eu te convido a acompanhar. Se você ainda não acompanhou o dia de ontem, por exemplo, e quer ver o dia de ontem ou outras participações dessa temporada, basta você acessar ntplay.com. Está todo o conteúdo do Bom de Bíblia lá de todas as temporadas. Quer assistir mais Bom de Bíblia a partir de agora? Só acessar ntplay.com e continuar assistindo. Eu vou ficando por aqui. Amanhã eu volto. E lembre-se, você também pode ser Bom de Bíblia. Até amanhã. Tchau, tchau.